O boteco para mim é aquele ambiente que você vai, que você se sente bem, tem tudo que você perde, você se sente seguro, os próprios donos do boteco são super amigos, tá sempre ali do teu lado, e você acaba se sentindo assim bem em casa mesmo, sabe? Meu nome é Ednolia Avani Gomes da Silva, sou proprietária do Bar do Bil, 39 anos a casar junto, é uma vida, né? Meu pai passou fome na Paraíba, né? Veio para São Paulo, tinha 18, 17, 18 anos, depois de um tempo ele conheceu minha mãe e ele já falou desse sonho dela, dele de ter um restaurante, minha mãe cozinhava super bem, então foi um casamento que deu certo, assim. Ai, antes do Bio existir, filho, eu fiz de tudo um pouco, eu trabalhei em casa de família, eu fui para o babá, eu trabalhei em caixa de supermercado, eu trabalhei em açougue, eu fiz de tudo um pouco. Aí os dois saíram da empresa com a grana de rescisão das empresas, eles fundaram o Bio do outro lado da rua, aqui na Cardeal mesmo, um prédio abandonado que tem na frente, aí com 10 anos lá, vieram para cá, já estamos aqui há 24 anos. Foi daqui que eu adquiri tudo que eu tenho hoje, adquiri daqui. Quando a gente começou, meus filhos nasceram, foram crescendo, eu tenho clientes que chegavam aqui para comer e eu estava com os dois acordados e não tinha como ir para o fogão, e eu não tinha empregado naquela época. Eu falava para eles assim, ó, você não se importa? Segura aqui para mim um pouquinho que eu vou preparar a sua comida. E eles pegavam ele no colo e eu ia fazer a comida, botava na mesa, pegava o menino no colo e ele ia comer. E eu acho isso muito bacana e muita gente também agradece e fala, olha, às vezes a gente vai comer em algum lugar que a gente não sabe nem quem é o dono. O gostoso daqui, o diferencial daqui é que a gente sabe que é a senhora que faz, é a senhora que vem nos servir, sabe? Isso não tem preço, eles falam. Então isso para mim só me dá mais força, mais, sabe, mais energia para que eu continue trabalhando e cada dia se dedicando mais. Aquela coisinha tem que estar no ponto certo, a cerveja tem que estar geladinha, a coxinha está fresquinha, legal. Quando eu vou encher geladeiras, eu tiro todas as geladas, coloco numa geladeira só, esvazio uma geladeira e coloco tudo quente. Mas eu vou ter uma geladeira sempre toda gelada e a que está quente deixa ela lá. Ela vai gelar só no dia seguinte, mas deixa ela lá. Eu vou ter sempre uma geladeira com a cerveja bem gelada. É simples, mas faz a diferença. Aqui para mim eles falam, o gostoso daqui porque tem comida boa, preço justo e cerveja sempre gelada. É o que eles me falam. O bar do Bill, cara, lugar familiar, aconchegante. Todo canto tem um pouquinho de cada um de nós três, assim. E minha mãe com a mão na cozinha, né, sempre. Qualquer prato que tu pedir no cardápio é bem-vindo. Mas eu tenho aqueles pratos que eu faço do dia a dia, que às vezes quando você chega que eu falo, ah, vai em tal coisa que está ótimo. Às vezes o cliente nem pergunta. Ele vê a pessoa comendo um prato que eu criei ali de repente, e ele olha e fala, o que é aquilo? Nossa, eu acho fantástico. Aí ele fala, vamos dar aquele para mim? Ele nem sabe o que é. Quer dizer, ele confia no meu taco. O que eu fizer e oferecer, ele aceita. O bairro aqui, ela tinha muitas empresas grandes. Empresas de 200, 300, 500 funcionários. Então a gente trabalhava meio que em prol dessas empresas. Só que essas empresas foram fechando. Putz, o que a gente vai ter que fazer? Vamos abrir os domingos. Começamos a abrir os domingos e ainda não funcionava. A gente, quando saía os domingos, ia em outros restaurantes nordestinos. Comeia o Baião de Dois e sempre falava, não é legal, vamos criar o nosso? Vamos. Aí acho que em 2002, 2001, 2002, a gente criou o Baião de Dois. E aí eu vi a necessidade das pessoas que vinham comer, comer só arroz, feijão, salada e ovo. Ou um ovo com queijo em cima, os vegetarianos. Aí eu falei, meu, dá pra fazer um Baião vegetariano. Aí cheguei na cozinha, faz assim, assim, assim. A cliente adorou. Aí fiz pra outros que piraram. Aí eu falei, ah, vou pôr no cardápio. E tá no cardápio já há mais de 10 anos e sucesso também. A gente tá toda hora assim reinventando. Pra atrair um público, pra trazer outras pessoas também, conhecer a casa. Viu o nome do meu pai, mas eu carrego como sobrenome. Mas as pessoas que são meus amigos mesmo... E aí, Rogério, tudo bom? Como é que tá? Agora as pessoas que entram, que me veem aqui sempre e tal, e às vezes não sabem o nome, aí já me chamam de Bill também. Mas é de boa, sei lá. É, tudo em casa. Tudo nosso. Essa amizade que eu tenho, esse carinho que a galera toda tem por mim. É de jovem a velho. Me abraça, me beija. Isso pra mim não tem preço. Pra mim não tem preço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto